Salve, salve galera! Aqui é o professor Yuri e hoje o papo ousado é com o professor Alexandre Moraes. Estou aqui aguardando o professor Alexandre Moraes chegar. Enquanto isso, vocês estão aí escutando Troops of Doom do Sepultura. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, professor! Vamos lá, professor! Professor Alexandre Moraes, vai ser uma live maravilhosa. Estou aí aguardando, vou fazer aqui o convite, vamos ver se ele já está. Ainda não. Bom dia, Rafael Dorsey. Está aí o Rafael Dorsey assistindo essa live. Vamos lá, vamos lá! Professor Alexandre Moraes. Estou aí aguardando. Vamos, vamos, vamos! Está aí, ó! Live rolando! Aguardando aí, professor! Cadê? Cadê? Enquanto isso, vai conversando com vocês. Ah, chegou o professor Alexandre Moraes... Alexandre Moraes. Aí, ó! Basta dele. Vamos lá! Está aí o professor Alexandre Moraes. Tudo bem? Olá! Tudo bom, professor Yuri? Bom dia! Mais uma vez! Mais cedo, eu estava observando o Café com Bizus, que o professor Alexandre apresenta. Está aí, ó! Café com Bizus. Recomendo aí a todos os professores que estão nos assistindo, que assistam todos os dias às oito horas da manhã com o professor Alexandre. E antes de começar esse papo ousado, número 14, se eu não me engano, é o 14, não é? Então, eu peço ao professor Alexandre que ele se apresente às pessoas que estão nos assistindo. Olá, professor Yuri. É um grande, grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal. É muito bacana a gente ter oportunidade de conversar com professores sobre assuntos que são de grande importância para a gente. É muito bacana. muito obrigado pelo convite. Eu sou professor particular de matemática e física. Hoje vivo exclusivamente disso. Vivo de aulas particulares. Tive uma carreira como funcionário público durante seis anos. Fui funcionário da Petrobras aqui na Reduc. Trabalhei na Reduc aqui no Rio de Janeiro. Durante seis anos, percebi que não era isso que eu queria para mim. Mudei, dei uma virada, uma guinada na minha vida. Pedi demissão enquanto funcionário público. Me acharam mais um louco, né? Mais um ousado, né, professor Yuri? De fato. Um ousado. Pedi demissão, mas antes disso eu percebi que eu queria ser empreendedor. Fui para o mundo do empreendedorismo. Virei empresário, dono de duas empresas de tecnologia. Com 15 anos de empresas de tecnologia, também decidi vender as empresas. Elas estavam indo super bem, mas eu perdi o que é mais precioso. Uma das coisas mais preciosas da minha vida, que é tempo. Eu não tinha mais tempo nem para respirar. Como muitos dos professores que nos assistem e nos assistirão em breve, também não tem tempo. Então, a falta de tempo me incomodou bastante, professor Yuri. E nos últimos seis anos, eu me dedico exclusivamente às aulas particulares, a esse prazer de viver exclusivamente desse dom que Deus me deu e que hoje eu me dedico de corpo e alma a isso, né? Então, hoje, a minha missão aqui é ensinar, é transmitir o máximo de conhecimento que eu posso para os meus alunos e para todos que gostam de me ouvir. É um grande prazer. Muito bem. Professor Alexandre, após vários anos dando aulas particulares, como surgiu a ideia de ter um planejamento de viver apenas disso? Esse planejamento de gerar uma receita apenas de aulas particulares? Isso daí é, digamos, uma receita de bolo que você já tinha pronta na sua mão ou foi aprendendo com os teus erros e, a cada reflexão, você foi escrevendo um manual para isso daí. É, é mais ou menos isso, professor. A gente tem todo novo empreitado na nossa vida, então, a gente precisa aprender com o tempo, a gente precisa de experiência. A minha experiência hoje já acumula 34 anos como professor particular, né? Dando aulas particulares. Mesmo enquanto funcionário público e empresário, eu dava as minhas aulas particulares, eu nunca deixei de dar aulas particulares. Então, a gente vem construindo, né? Acho que uma carreira a gente constrói ao longo do tempo. E eu fui percebendo, professor, ao longo do tempo, que o meu maior dom, o meu maior prazer era viver de aulas, era dar aulas, né? Como muitos professores sentem a mesma coisa, a grande maioria dos professores sentem isso. E eu comecei a me questionar por que não? Por que não viver nesse mundo paralelo, né? Que é o mundo das aulas particulares. É um mundo paralelo, é um mundo diferente. Mas por que não viver? Eu acho que eu nunca te contei isso, professor Yuri. Um dos pontos de maior reflexão meu foi quando eu fui ao meu dentista, que era um amigo meu, doutor Marco Antônio, amigo de infância, e ele conversou, começando comigo, eu reclamando com ele, falando, pô, Marco, eu tô muito assoberbado, eu trabalho demais, final de semana eu trabalho demais, né? E eu não tenho uma receita proporcional ao que eu trabalho. Eu ganhava bem, mas não era proporcional ao meu trabalho. Até que ele virou pra mim e falou assim, Alexandre, por que que você não vive de aulas particulares? Aí eu virei pra ele e falei assim, Marco, você enlouqueceu de vez agora. Como é que alguém vive de aula particular? Não, eu quero, eu sou empreendedor, eu sou empresário, né? Eu sustento famílias, porque eu tinha também como missão isso, né? Eu tinha funcionários e eu me sentia muito bem em estar colaborando para que esses funcionários também tivessem uma boa fonte de renda, porque assim, eu tinha uma gestão participativa nas minhas empresas, então eu achava muito justo os funcionários ganharem bons salários, então era tudo trabalhado para isso. E quando ele me fez essa pergunta, eu falei, não, de cara a gente tende a recusa, né? Normalmente a gente vai na recusa. E eu comecei a refletir, eu falei, mas por que não? E isso é muito importante, quando a gente fala assim, por que não? É porque incomodou. Se incomodou, a gente tem que pensar. E isso não parava de martelar na minha cabeça, professor Yuri. Eu falava, é possível, né? É possível viver do que a gente gosta de fazer, né? A gente conviver com o que a gente quer. A gente acordar diariamente, tendo um prazer enorme de estar acordando e podendo fazer o que a gente mais gosta de fazer, né? Ter prazer o tempo todo no nosso trabalho. E essa ideia veio amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. E um marco na minha vida foi quando o meu filho Guilherme nasceu. O Guilherme nasceu, eu tenho um filho mais velho também, o Rafa, e o Rafa eu não tive muita oportunidade de acompanhar o crescimento de perto dele, porque eu trabalhava demais. E o Guilherme, quando apareceu, ele, quando ele nasceu, eu falei, não vou fazer, eu não quero a mesma coisa nem pra mim, nem pra conviver com o meu filho do jeito que eu não tive tempo anteriormente. E foi um segundo marco. Então, o marco, doutor Marco, foi o primeiro que me despertou esse clique, assim, e com o nascimento do meu filho também. Dali pra frente, eu me preparei pra isso, né? A gente tem que se estruturar, né, professor Yuri? A gente não tem que ser... A gente pode ser ousado, mas ousado com juízo, né? Não ousado sem juízo. E aí eu fui estruturando, 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 até que eu tomei essa decisão. Eu falei, dá pra fazer. A gente tem que ir em busca do que a gente quer, né? Eu falo muito isso o tempo todo. A gente tem que ir em busca do que a gente quer. Porque se a gente não lutar pelos nossos ideais, professor, quem vai lutar? Quem vai querer? Quem vai querer algo melhor do que a gente mesmo, né? Então, todos nós, professores, temos que lutar pelos nossos ideais, temos que correr atrás do que a gente deseja, mas sempre com a missão de ensinar, com a missão de fazer o bem ao próximo, né? Que ensinar é isso, né? Formar pessoas é isso, né? É estar sempre voltado, pensando no nosso aluno, pensando nos pais dos nossos alunos, pra que todos fiquem satisfeitos com o nosso trabalho. Então, a minha jornada foi mais ou menos essa, de uma forma resumida. Então, eu construí, professor. Foi construído, né? E tem uma hora que a gente fala que a gente tem que ser ousado, que a gente tem que ser, que a gente tem que arriscar. Foi quando eu vendi as empresas e falei, agora não tem mais jeito. Agora a ponte foi queimada. Queimei a ponte. Não tenho mais como voltar atrás. Não tenho como desvender. Vendi, vendi. Não tenho como desvender. E não me arrependo nem um pouco. Foi bacana. Foi bem bacana. Professor Alexandre, aula particular é um meio que existe, pra pessoa viver, pra pessoa se sustentar, pra pessoa poder fazer aquilo que ela bem entender no seu momento de lazer, pra oferecer uma educação de qualidade pro filho, etc., etc., etc. Mas, é preciso um planejamento a curto, médio ou a longo prazo? O planejamento, eu acho que tem que ser inicialmente a longo prazo. À medida que esse longo começa a ficar mais claro, a gente começa a fazer o planejamento a médio e quando a hora aparece, quando você percebe e fala assim, é a hora, a gente tem que fazer. Então, a gente começa pensando na frente, fazendo o nosso planejamento a longo prazo e aí a gente vai estreitando isso, né? E quando a gente se coloca prazos, professor Yuri, é muito legal, porque quando a gente coloca um prazo pra gente, a gente vai correr atrás desse prazo. A gente vai em busca desse prazo e é a hora que a gente se sente na obrigação de cumprir com os prazos que a gente estabeleceu. Então, se a gente colocar prazo, a gente consegue chegar, quase que sempre a gente consegue chegar nos nossos objetivos. Então, temos que estabelecer prazos a longo, médio e curto prazo, né? Sempre, sempre visando o que a gente mais deseja. Certo, mas no caso, até a pessoa, até a pessoa passar a ter as aulas particulares como a única fonte de renda, isso daí, no caso, também depende do tempo que a pessoa dispõe, né? A pessoa que já está dando aula em três escolas, ela não vai abandonar as três escolas inicialmente. Ela vai pegar os buracos nos horários, vai encaixar. Quando ela vê que aqueles buracos que ela encaixou no horário dela estiver cheio, quando encher esses horários, ela vai ver, opa, o negócio está interessante. E aí, pode ser que, de pouco a pouco, a pessoa vá também diminuindo a carga horária nessas outras instituições, até chegar o momento de viver só daquilo mesmo, né? Ou não, né, professor? Porque eu sou exemplo disso. Eu demorei, hoje eu tenho meus 51 anos, eu dou aula particular exclusivamente há seis anos, né? Eu demorei quase 46 anos, né? Estou fazendo 52 anos mês que vem. Então, quase 46 anos para conseguir sentir essa confiança, né? E como eu me arrependo de não ter feito antes. Então, tudo tem o seu tempo. O que a gente tem que pensar, professor, é na possibilidade de a gente estar sempre melhorando a nossa condição de vida em busca dos nossos prazeres. Então, essa sobrecarga que os professores... Saúde! Saúde novamente! Obrigado! Essa sobrecarga que os professores hoje têm... Eu não imagino que o professor queira trabalhar em três escolas porque ele tem prazer em trabalhar em três escolas. Não é possível. Ele trabalha em três escolas porque ele precisa. E a aula particular é uma fonte de renda que possibilita uma menor carga em cima do professor porque o preço da hora, a hora-aula particular, ela é mais do que o triplo do que uma hora média de professores que estudam nas escolas públicas. Então, por que não você buscar uma fonte de renda trabalhando menos tempo e sendo capaz de ter bons rendimentos com isso? E fazendo o principal, né, professor? Ensinando, né? Tendo contato, tendo as chances de ter um contato com o aluno mais de perto e esse contato possibilitando você formar esse aluno, você contribuir para a formação desse aluno, para a educação desse aluno e para conseguir ajudá-la a superar as suas dificuldades, as dificuldades dos nossos alunos. Então, eu acho que a aula particular, para nós professores, ela não tem que ser descartada. Ela vale muito a pena. Eu fico imaginando aqui um aluno do professor Yuri que adora a aula dele, que está lá super focado na aula dele, mas que não consegue, com a turma, resolver as questões dele. Por que não contactar o professor Yuri? Se a escola, se for aqueles que... Normalmente a escola não permite, mas por que não pedir uns conselhos para o professor Yuri? E até mesmo, por que não indicar amigos que tenham bastante dificuldade conhecendo o potencial do professor Yuri e buscar aulas com o professor Yuri? Por que não a gente se dedicar também a casos individuais, mais específicos de alunos que têm as suas dificuldades? Então, é esse questionamento que eu faço, né? Então, eu acho que nós... Uma forma da gente se valorizar bastante é dessa forma também. É você poder dispor o seu tempo para um atendimento individualizado. É com o psicólogo, né, professor? Um psicólogo, ele pode promover palestras, ele pode ajudar grupos de pessoas, mas a pessoa, quando precisa muito desse psicólogo, ela quer um atendimento individualizado. E nós, professores, podemos fazer isso, né? E se a gente tem alunos que gostam muito do nosso padrão de aula, mas não conseguem acompanhar por deficiência, né? Porque não conseguir acompanhar uma aula em turma, que é mais difícil, porque a aula em grupo é mais dinâmica. A gente não tem como direcionar o nosso ensino para cada aluno de uma turma de 30, 40, 50 alunos. É impossível. Então, a aula particular é uma solução para isso. E por que não nós também não contribuirmos para ajudarmos os nossos alunos a superarem as suas dificuldades, né? Professor Alexandre, até mesmo uma coisa que o senhor acabou de falar sobre a questão de professores que dão aula em três instituições, a loucura que é. Eu posso falar uma coisa para todos que estão nos assistindo. Eu, entre setembro de 2012 e março de 2013, eu tive uma experiência de morar seis meses em Yerevan. Yerevan, para quem não sabe, é a capital da Armênia. Morei lá seis meses e participei de um programa voltado para os descendentes de Armênios. Eu, por parte da minha mãe, minha mãe é filha de Armênios. E aí, o que acontece? Fui para lá. Eu prestei o serviço voluntário numa escola de lá, mas não dando aula de matemática. Até porque eu cheguei lá sabendo dez palavras do idioma local e termos técnicos, então, menos ainda. Eu cheguei lá para dar aula de espanhol para as criancinhas. Beleza. O que acontece? Conversando com os outros professores de lá, quando eu falei para eles que no Brasil tem professores que chegam a dar aulas em três, quatro, às vezes até cinco instituições, os caras ficaram doidos. Uma loucura. Isso é uma loucura. Eles me perguntaram como isso é possível. Como é que os caras conseguem? Você pode me explicar, porque eles falaram que isso daí não é uma conta que fecha na cabeça deles. E, realmente, é até compreensivo. Mas, por todo... Se você for analisar aí a questão da estrutura da educação de lá também, aí já entra em outros 500 que, num outro momento, a gente até vai conversar sobre isso. Mas, essa ideia aí que eu falei de três instituições, quatro, cinco, em outros países, isso é loucura. É loucura mesmo. O brasileiro está acostumado. Se você chegar numa universidade, de qualquer licenciatura aí da vida, você vai falar com o cara lá. Ah, dá aula em três, quatro instituições. O cara vai achar a coisa mais normal do mundo e ainda vai falar para você. É meu maior sonho. Dá aula em quatro instituições. Sair de uma, entrar em outra. Não tem nem tempo para almoçar. Vai ter gente que vai falar isso. A gente sabe disso. Eu não estou nem julgando se o cara está certo ou se está errado. Por quê? Tudo depende da necessidade da pessoa. Se o cara tem um filho para sustentar, se o cara tem uma avó doente em casa, ou a mãe, ou o pai doente, ou sei lá o quê, o cara precisa dessa grana, o cara vai ter que fazer isso. Não tem jeito. É claro que a gente sabe que o ideal é a gente viver de uma maneira mais tranquila. Dá uma aula aqui, parou, descansou um pouquinho, toma um cafezinho, volta, dá outra aula, parou, almoçou, vai lá, toma um cafezinho, vai para outro lugar, a aula acabou. É claro, a gente sabe que isso seria o ideal, mas infelizmente a realidade é totalmente diferente. Agora eu tenho uma pergunta. Professor, deixa eu só fazer uma colocação, só uma colocação, pontuar um pouquinho sobre a sua fala. O questionamento que eu faço é, mas por que, por que que a nossa cultura é assim? Por que que nós precisamos trabalhar tanto? Por que que nós só podemos ter nossos momentos de lazer e prazer no final de semana, nos horários pré-combinados? Por que que a gente se cobra tanto em sermos o tempo todo ocupados? Será que não é prazeroso a gente acordar, dar uma caminhada com tranquilidade, chegar em casa, tomar um banho, tomar um café, depois começar a trabalhar? Ou, no meu caso, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar a partir das 13 horas, 14 horas que eu começo a trabalhar. Eu me dei de presente todas as manhãs da minha semana e os meus finais de semana também. Então, por que não? Isso eu me questionei muito. Eu trabalhava 16 horas por dia, professor. Eu acordava com o telefone tocando. O telefone tocava, eram os clientes que me acordavam, porque tinham problemas lá nos seus equipamentos. Mas por que isso, né? E eu ficava me questionando. Por que que lá nesse local as pessoas se espantaram? Porque lá eles têm qualidade de vida. Lá eles querem mais prazer. Na Espanha, não tem lá aquela humorinha que é a hora de que eles fecham o comércio? Tem um nome? Na cesta. Cesta, então. Eles fecham o comércio. Mas o cliente quer comprar. Olha, eu sinto muito. Agora é hora de eu dar a minha descansada depois do almoço, porque faz mal. Faz mal você almoçar correndo e depois ter que trabalhar. Será que eles estão errados ou eles estão certos, gente? A gente tem uma vida só, né, professor Yuri? Então, eu questiono muito isso. Por que que o professor tem que ter tanta sobrecarga? Ah, professor Alexandre, por que tem que melhorar de vida? Mas por que não buscar alternativas que sejam mais rentáveis e, ao mesmo tempo, gerem prazer? A aula particular, para mim, é isso. É uma atividade extremamente rentável, porque o preço da minha hora... Eu tenho o preço compatível com o que eu entrego de resultados para os meus alunos e eu tenho o público que está disposto a pagar o preço da minha hora. E isso faz com que eu tenha tranquilidade financeira e tranquilidade para poder tocar a vida e não viver nessa loucura. Porque esses professores, além de terem três turnos, professor Yuri, eles chegam em casa e ainda tem que corrigir prova, preparar a aula no dia seguinte. É extremamente desumano. E aí eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. E é o que eu coloquei no início. E por que não a gente mostrar para o nosso aluno que nós temos todo um dom de ensinar, que a gente vai resolver problemas individuais também. Isso faz com que a gente também tenha tranquilidade. Tem professores que adoram dar aula em sala de aula. Eu não questiono para eles viverem exclusivamente que mim ou não. Eu não tenho experiência de sala de aula. Eu tenho experiência de aula particular. Por isso que eu me dedico a aula particular. Mas por que não conciliar? Ao invés de trabalhar em três escolas, trabalhar em uma escola e destinar algumas horas do dia, algumas poucas horas do dia, para as aulas particulares compensarem aquelas duas outras escolas que eles trabalham. Eu acho que é um questionamento que nós professores temos que fazer. Porque tecnicamente, professor Yuri, nós somos bons. Todos nós somos bons. Todos nós temos uma formação. Todos nós estudamos. Professor, até mesmo uma questão. Uma coisa que todo professor gosta, acredito eu que, se não são todos, são quase todos, vamos botar aí mais de 90%, o professor gosta de público. Eu, particularmente, gosto. Uma coisa que eu falo, mesmo que eu tenha um grande desempenho, que eu venha a ter um grande desempenho em relação a faturamento com as aulas particulares. Vou dar um exemplinho. Eu não vou deixar de dar aula no cursinho. No cursinho, eu não vou deixar de dar aula lá. Aquilo eu acho fantástico, entrar, ver aquela massa. Não é igual o estádio de futebol, mas é uma energia que passa. Quando você vai, fala alguma coisa, eu solto alguma coisa que o pessoal começa a rir, resolvo aqui. é aquela coisa que é uma energia muito positiva, é algo que contagia. Então, é uma coisa prazerosa, não vou negar, mas é aquela coisa. Tudo sabendo administrar o tempo. Tem que saber administrar o tempo, ajeitar direitinho o horário que vai estar lá. É uma coisa que eu não vou abrir mão, mesmo que eu tenha um monte de aulas. Atualmente, digamos, eu estou lá no cursinho ainda, o cursinho lá de São Paulo, vindo pelo online aqui. Toda semana, ou melhor, a cada duas semanas. A cada duas semanas. Pô, perfeito. Perfeito. Estou lá a cada duas semanas. Se no ano que vem tiver a oportunidade de continuar, ou até, digamos, pegar mais uma turma. Tá, ok. Você está lá uma vez por semana, duas, está ótimo, está ótimo. E se eu ficar com o resto do tempo, só com as aulas particulares, glória a Deus, é para glorificar de pé. Aí, professor, esse seu, olha que interessante, esse seu prazer de dar aulas para turmas, ele vai ser, você vai estar destinando o seu tempo para esse prazer. então vai ser prazeroso, não vai ser aquela obrigação de que eu preciso dar aulas em cinco, em dez turmas para conseguir fazer, eu pagar os meus boletos no final do mês. Então vai ser o seu momento de prazer. Eu adoro também lidar com turmas, é muito bacana, é muito, a energia é muito positiva, né? Mas, uma coisa é você ter que lidar com turmas, com toda aquela obrigação, aquele sentimento de obrigação nas costas. A outra é você falar assim, eu estou aqui por prazer, estou ganhando meu dinheiro, estou, ele está compatível com o que eu acho, talvez sim, talvez não, mas, eu estou aqui porque eu quero. É diferente. Então quando você tem uma atividade, eu falo isso, professor, ao longo desses, todos esses anos, 34 anos que eu dou aula particular, já completei 34 esse ano, na grande maioria das vezes, eu imaginava a aula particular como minha atividade secundária, atividade complementar. Por quê? Porque eu trabalhava três horinhas por dia com aulas particulares. Só que quando eu chegava no final do mês e fazia as contas, as aulas particulares empatavam e às vezes ganhavam em rendimento da minha atividade principal que me rendia 16 horas de trabalho. Eu falava assim, mas não tem sentido. Então as aulas foram muito mais a minha atividade principal sem eu perceber. Então é isso, nada contra a gente fazer o que a gente gosta, não, a gente só tem que olhar para o nosso lado também, para os nossos momentos de lazer e aquilo que eu coloquei. E é ver a cultura, né? Nós brasileiros temos uma cultura errada de acharmos que precisamos trabalhar absurdamente loucamente, não é isso. Então assim, é bem bacana a gente destinar o nosso tempo para momentos de prazer durante a semana. Parece muito difícil, eu não sei quem está assistindo a gente, pode estar vendo isso como utopia, porque para mim era uma utopia. Viver a vida que eu vivo hoje era uma utopia, mas é muito possível, gente. Então assim, é só a gente querer, é só a gente se preparar para isso, como a gente falou aí, a longo, médio e curto prazo. Até uma questão, que isso tudo aí que você está ensinando aqui para a gente nessa live, que não deixa de ser um ensinamento. são coisas que muitas vezes, aliás, você não vai ouvir, né? Não vai ouvir num curso de graduação. Com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que estão lá na academia e vivem daquilo, pesquisam, desenvolvem tecnologia, tenho maior respeito por eles. mas a gente sabe que muitas vezes o que acontece? São pessoas altamente qualificadas, muitos deles, não vou dizer que são todos, mas a grande maioria nunca saiu da bolha acadêmica. Então realmente fica difícil deles passarem umas dicas tão interessantes como essas daí, que foram passadas aqui ao longo dessa live. São informações importantíssimas, por isso eu até falei, eu não julgo, não julgo, porque é questão de como a pessoa se desenvolveu profissionalmente e para aquilo que ela faz profissionalmente bem feito, ela não precisa dessa informação. E se ela não sabe, não faz a menor diferença para a vida dela. Então são informações que ajudam muito esses profissionais da educação que estão buscando um espaço nesse oceano que é essa ideia das aulas particulares. É um oceano, mas obviamente a gente tem que saber dar a martelada certa no lugar certo, não dá um problema. É como aquela história que você falou do circuito lá, da história lá do teu irmão, o cara que achava que sabia alguma coisa de eletricidade foi lá resolver. Dentista, dentista querendo mexer em eletricidade e ver o problema que deu. E assim, sabe o que eu vejo, professor? Nós, profissionais autônomos, existe um grande problema na nossa formação acadêmica, nós que somos técnicos, professores, dentistas, médicos, engenheiros, arquitetos, a gente não aprende a administrar negócios quando a gente está estudando, mas a gente vai ter um negócio. Então quando a gente, mesmo funcionário de carteira assinada, recebe o nosso salário, a gente tem que saber fazer pelo menos a conta de padaria dizendo assim, eu ganho X, eu não posso gastar, é, eu não posso gastar mais do que X, porque se eu gastar mais do que X vai dar negativo, dando negativo eu vou ter que fazer empréstimo, aí a gente entra numa ciranda porque a gente não sabe administrar a nossa vida financeira, mas a gente não sabe por quê? Porque a gente não aprendeu. então quando a gente parte para um empreendimento, eu falei de aulas particulares, professor Yuri, mas pode ser qualquer outro empreendimento, a gente tem que ter uma noção de administração desse negócio também, sair só do sonho, né, ah, eu quero ser um professor bem sucedido, então eu preciso de muitas turmas, quanto mais turmas, melhor, mas ao mesmo tempo a gente não está se preocupando com o quanto que isso gera de benefícios para a gente, às vezes os benefícios eles são, os bônus são maiores do que os bônus, então isso tem que ser medido, então esse grande problema que o professor brasileiro vive de trabalhar demais e não ganhar um salário compatível com isso é o fato da gente não ter sido educado, então de repente lá na Armênia que você foi, na Armênia, eles têm alguma, eles podem ter, eu não sei, mas de repente na faculdade eles aprendem um pouco de noções de administração, porque senão a gente fica nessa, a gente acha que é assim mesmo, que o mundo é assim, que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem que sofrer muito para a gente conseguir os nossos, para conseguir o nosso ganha-pão a gente precisa trabalhar muito, para conquistar o nosso primeiro carro a gente tem que se matar de trabalhar, o apartamento próprio só trabalhando 30 anos, pagando 30 anos as prestações, por quê, será que é assim? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? Provavelmente porque essas pessoas bem-sucedidas têm noções de negócio diferentes de nós professores, então meu irmão que eu estava falando, dentista, ele começou administrando uma clínica, hoje ele tem duas clínicas, mas no início ele era muito técnico, foi quando eu falei para ele, vamos organizar esse negócio como um negócio, porque é diferente, você pode ser um maravilhoso, eu posso ser um maravilhoso professor de matemática e física, mas eu posso ser um péssimo administrador da minha vida, então não adianta, eu vou acumular um monte de empregos, mas não vou conseguir no final do mês ter as minhas contas equilibradas, então é algo que a gente tem que avaliar, não só trabalhar loucamente, ter tempo de avaliar se a nossa vida está de acordo com o que a gente quer, não é professor? Então, eu acho que a gente tem que parar para fazer algumas reflexões, não só focando na parte técnica, focando no nosso bem-estar, o que a gente quer para a gente na nossa vida, não é? Professor, é só uma pequena um pequeno comentário sobre o que até foi falado há pouco em relação a essa questão de administração do próprio negócio que muita gente que vai ser autônomo acaba não aprendendo, eu falo até mesmo minha mãe, minha mãe é dentista, o que acontece? Só que ela tinha até uma ideia uma ideia de como administrar um negócio e tal, por quê? o meu avô, no caso, ele tinha comércio e aí era coisa típica de Armênio mesmo, a lojinha embaixo, casa em cima, os dois andares para cima, a casa. Que escravidão, né? Oi? Uma escravidão, né? Exato, então, férias escolares, o que acontece? Os filhos vão para onde? Vão ajudar na lojinha e era sempre desse jeito, né? Então, essa ideia de saber separar o dinheiro do negócio, o seu dinheiro pessoal, são coisas até que ela deve ter visto de perto quando o meu avô estava vivo, quando vivia lá com ele, lá na lojinha, tal, né? A vida era casa, lojinha, escola, e depois casa, faculdade, e é isso. E a outra questão até que foi falada que talvez lá em Erevan tenha alguma aula de administração para essas carreiras, eu nunca verifiquei, mas eu tenho lá minhas dúvidas, até se tem, aí eu entro também numa outra questão, sob até o ponto de vista dos caras lá em relação a negócio é totalmente diferente da diáspora, né? Quem já foi para lá sabe disso, né? Não é que os caras te tratam mal, eles não te tratam mal, tratam bem, mas se você chega lá e pergunta num restaurante se tem um prato, o cara vai chegar e vai falar não tem não, vira e vai embora. Mas aí, o que acontece? Quando começou a ter problema lá na Síria, muitos armênios nascidos na Síria migraram para lá e chegaram com outra visão, chegaram, ó, não tem esse prato, aí os caras começavam a oferecer outros e os donos de restaurantes perceberam que os caras chegaram ligeiro lá, os caras chegaram muito, muito, né? Com outras ideias, né? Então, essa questão aí que eu falei deles terem alguma coisa voltada para a administração, talvez não, mas eu acho que essa questão aí de muita gente de outro país ter ido para lá, no caso, muitos armênios, descendentes de armênios que saíram da Síria e foram para lá, isso daí, no caso, ajudou bastante, deve ter ajudado bastante a mudar um pouquinho. Agora, se chegou na academia, se chegou no mercado de trabalho, aí eu já tenho lá minhas dúvidas, digamos, só um comentário, né? Agora, o que eu ia aqui falar com você é outra questão, é a seguinte, a maior dificuldade de quem é capacitado para dar aulas, viver disso, mas sempre olhou para isso como um bico, a maior dificuldade é na hora de cobrar ou na hora de interagir com o aluno ou o responsável no primeiro contato. Olha, professor, eu estava até olhando aqui antes uns comentários interessantes, olha aqui, olha, só para ler um pouquinho, a professora Kelly fala assim, olha, mesmo trabalhando em apenas uma escola, não temos tempo nem para preparar uma aula de qualidade, porque trabalha em uma escola, imagina trabalhando em várias, olha que interessante, sobre o que a gente estava falando, olha, dicas matemáticas, já trabalhei em três escolas ao mesmo tempo, eu imagino o estresse que deve ser isso, eu não tive essa experiência, eu tive experiência como empresário, né, a Dri Bandeira escreve aqui, exatamente, o importante é ser prazeroso com turmas grandes ou particular, prazer a gente tem que ter sempre, né, deixa eu ver mais aqui, olha, turmas pequenas, pessoal aqui interagindo bastante, ter tempo de avaliar é uma ação crucial, ter tempo de avaliar é uma ação crucial, é, a gente tem que ter, mas se a gente não, é o que eu falo assim, se eu entendi o que a Dri Bandeira colocou aqui, é, se a gente não tem tempo de avaliar algo, se a gente não tem tempo de buscar o nosso prazer, a gente precisa de tempo pra ter tempo, porque se a gente não precisa, se a gente não tem tempo pra ter tempo, tá tudo errado, então é a busca do tempo, né, aí, perdão, professor, eu perdi essa última pergunta, qual foi, eu tava prestando atenção aqui nos comentários, Ah, sim, vamos lá, é, a maior dificuldade pra, pra quem é capacitado pra dar aulas e quer viver disso daí, mas sempre, ah, olhou pra aulas particulares como o bico, né, e aí, a maior dificuldade pra você é o quê? É, é aquele, aquela pessoa que não sabe cobrar, ou, aquela pessoa que tem dificuldades no primeiro contato com o pai do aluno ou com o aluno, depende de quem faz o primeiro contato com o professor, é claro. Olha, professor Yuri, eu, pra eu ter tido essa coragem de viver exclusivamente de aulas particulares com dois filhos, com família, com um monte de boleto pra pagar no final do mês, e sendo virginiano, né, sou vir, signo de virgem, eu fui muito com o pé enraizado no chão, e eu enxergo assim, pra que a gente opte em ter uma virada na nossa vida, a gente tem que fazer muito bem pautado, então, eu acho que é um conjunto de dificuldades que a gente tem que saber administrar, porque a captação de um aluno não é uma tarefa fácil, captar um aluno não é uma tarefa fácil, por quê? Porque você tem que saber mostrar, aparecer pra esse aluno da forma que o atraia, e com isso, isso não é muito fácil, porque o mercado é muito competitivo, então, precisamos de técnicas pra saber captar o nosso aluno. Uma vez captado o nosso aluno, se a gente não tiver, hoje eu falei no Café com o Bisuz sobre isso, se a gente não tiver um relacionamento de confiança com esse aluno, vai ser muito complicado também esse aluno querer continuar conosco e esse aluno ter bons resultados. Então, a captação é importante, o relacionamento com o aluno é fundamental, mas não adianta também a gente ter uma ótima, aparecer bem pro nosso aluno, ele se sentir interessado, a gente ter um bom relacionamento, mas na hora da pergunta quanto custa a sua hora de aula, a hora de aula ser incompatível com o que aquele aluno está disposto a pagar. então, se a gente também não tem uma noção do que a gente está oferecendo e para o público que a gente está oferecendo, é complicado, é como se eu entrasse numa loja de camisas polo super cara indo atrás de uma camisa de 50 reais, eu não vou conseguir, e vice-versa, não tenho. Agora também, não adianta eu entrar numa loja de departamento onde as camisas custam 50, 60, 70 reais e eu querer uma camisa de marca que custe 300 reais, eu não vou encontrar. Por quê? Porque o mercado se adapta, as empresas se adaptam ao perfil do cliente delas, então nós temos que fazer a mesma coisa com as aulas particulares, a gente tem que fazer uma composição para que o negócio flua. E não adianta também você ter uma captação interessante, conseguir achar os seus alunos, eles vêm até você, ter um relacionamento ótimo, ter um preço compatível com o que o aluno está disposto, aquele aluno que você escolheu está disposto a pagar, mas você não se preocupar com o trabalho contínuo com esse aluno, mostrar para esse aluno que as aulas particulares não são aquele band-aid que você coloca ali em cima daquela ferida e não cuidar da ferida direito. A ferida vai continuar ali se você não cuidar diariamente. Então, a aula é parecida, é uma analogia interessante de você mostrar para o aluno que ele tem uma dificuldade, mas você analisar para ver se essa dificuldade só é pontual ou se ela é mais do que pontual. Eu gosto muito de comparar com o dentista porque o meu irmão é dentista. Então, quando eu estava dando assessoria para ele, etc., nas clínicas dele, eu dei uma ajuda para ele, eu falava muito isso. Um dentista não pode receber um paciente, esse paciente abrir a boca e dizer assim, esse meu dente aqui que está doendo. Aí ele vai e cuida daquele dente sem olhar os demais dentes para saber se tem algum outro com cárie, com algum problema. A avaliação tem que ser mais específica, mais global. É a mesma coisa com o nosso aluno. Você falou um exemplo. Eu lembro a vez que você falou até, o aluno chega lá e fala para você eu não estou entendendo direito essa terceira lei de Newton. Aí você vai ver e o cara não sabe nem a primeira. Não sabe a primeira lei de Newton. Aí eu pergunto para ele, o que que fala a terceira lei de Newton? Ah, eu li lá que uma força de ação corresponde a uma força de reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. O que que é módulo? Não sei. O que que é força? Força é um vetor. Você sabia que força é um vetor? É mesmo, professor? Força é um vetor? Então não adianta eu tentar explicar a terceira lei de Newton se ele não sabe o básico, se ele não sabe o que que é um vetor. Aí eu vou ter que ensinar para ele o que que é um vetor, para ele entender o que que é módulo, direção e sentido, para fazer sentido na cabeça dele que ele não sabia aquele assunto porque ele não sabia a base. Então, o band-aid seria o que? Eu explicaria para ele de uma forma maceteada, para ele ir bem na prova, aí na próxima prova ele se daria mal de novo. Então, a nossa análise tem que ser, a professora Iremi está aqui, a professora vai gostar. Ela tem que ser cirúrgica. Nós temos que ser cirúrgicos no nosso trabalho, seja qual for o empreendimento, não é só aula particular, não. Qualquer empreendimento, se a gente não for cirúrgico, se a gente não tiver uma preocupação com o todo, a gente não vai ser bem sucedido. Então é isso, de uma forma resumida, qualquer negócio ele tem que ser bem trabalhado desde o início até o fim. O início nas aulas particulares é a captação do seu aluno. E o final é você finalizar esse aluno de forma que ele fale assim, nossa, professor Yuri, que aula bacana foi a sua, eu já entendi tudo que eu tinha dúvidas, mas se aparecer alguma dúvida eu vou até analisar para ver se essa dúvida é pontual ou se eu vou precisar da sua ajuda para um outro trabalho mais contínuo. Ou seja, você já plantou nele a mentalidade de que às vezes ele acha que uma dúvida é pontual, mas é muito mais do que isso. Eu falo muito assim, vamos trazer um pouquinho para o nosso mundo das aulas, um aluno vai resolver uma equação exponencial, aí ele cai numa equação do segundo grau e não sabe resolver uma equação do segundo grau. Aí o que adianta? Você tem que parar tudo, falar assim, para tudo, vamos lá aprender a resolver uma equação do segundo grau, seja pelo método que a gente escolher, completar quadrados, báscara, sombeproduto, seja qual for o método, mas a gente vai ter que entregar para ele a solução da equação do segundo grau para depois voltar para a equação exponencial e explicar a equação exponencial. A gente tem que ter muito cuidado com o problema que o aluno está passando e não sermos muito pontuais. E o grande problema é que às vezes os profissionais resolvem aquele problema, aquele técnico de máquina de lavar que vê que está fazendo um barulhinho, aí ele vai lá com certo barulhinho e vai embora, mas ele não faz uma análise se alguma coisa está ali querendo queimar ou querendo soltar. não tem muito sentido para mim. Aí esse técnico, o cliente vai reclamar, ele veio aqui ontem e resolveu um problema e já deu outro problema hoje, porque ele não fez uma pré-análise global do problema. Verdade. Professor Alexandre, ninguém é preparado, isso até já falei ao longo da live, é preparado nas graduações para aprender a se virar sozinho. Geralmente, é a necessidade que faz a pessoa buscar um novo ganha-pão devido a alguma dor que ela tenha, seja a falta de tempo, que a gente já falou isso daí, também da falta de tempo para a família ou, digamos, a falta de dinheiro mesmo. Às vezes a pessoa tem algum objetivo grande e não vai conseguir com aquela renda que ela tem atualmente. E aí, será que essa pandemia fez com que muitos paradigmas sobre as aulas particulares fossem quebrados? Eu acho que com certeza, professor. Essa pandemia trouxe muitas reflexões para todos nós, do mundo inteiro. Tanto a reflexão sobre como ter uma mudança de vida tão repentina, você ter que ficar preso dentro de casa. É uma prisão domiciliar que a gente teve ao longo de, pelo menos, dois meses. A gente ficou preso dentro de casa. foi uma oportunidade e ainda está sendo uma oportunidade da gente se reinventar, mas em função da necessidade. Eu não sei se o mundo estaria dessa forma agora, tão online, tão conectado, se não aparecesse um motivo tão radical. Então, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que tirar proveito de tudo. Então, se existem paradigmas e a gente enxerga esses paradigmas, a gente tem que ir em busca de solução para esses paradigmas. Aquilo que nos incomoda, professor Yuri, tem que ser resolvido, porque senão ele vai continuar nos incomodando, vai continuar nos incomodando. Então, essa mudança, mais especificamente para a gente, da virada do presencial para o online, e eu sou prova viva disso, porque antes da pandemia, eu era 95% com os meus alunos particulares presencial e eu tinha o paradigma de que não daria para dar aula online porque os meus alunos não gostariam, porque o perfil dos meus alunos não aceitaria uma aula online. E hoje, eu estou tendendo a só viver de aula particular online. Por quê? Porque os meus alunos toparam, estão felizes com os resultados, eles estão tendo bons resultados, eles estão mais participativos, eles estão colaborativos porque é uma conexão. Eu dou aula pelo Zoom. Se ele não contribuir compartilhando o que ele está aprendendo na escola e se ele o tempo todo não interagir comigo para eu saber se a conexão está de pé ou se caiu, não dá para conduzir uma aula. Então, a cumplicidade hoje do aluno no online tem sido muito interessante. eu quebrei esse paradigma, eu mesmo quebrei esse paradigma e olha que eu já era online, porque eu faço trabalhos na internet há um bom tempo, eu tenho turmas de professores também que eu só dou aula pelo online, mas para os meus alunos particulares eu achava que não tinha solução. E eu percebi que não, o mundo está, esse mundo online está nos possibilitando uma nova uma nova forma de vida, uma nova possibilidade até mesmo de ter mais tranquilidade, professor. Assim, eu tinha a minha tranquilidade na parte da manhã e no meu tempo livre, mas o estresse que eu tinha de me deslocar aqui no Rio de Janeiro, o professor Yuri mora no Rio de Janeiro, sabe o que é, eram duas, três horas me deslocando para conseguir dar as minhas aulas. saindo de casa e voltando para casa, eu gastava quase três horas no meu dia em deslocamento e hoje eu não tenho mais esse problema, hoje eu me desconecto e posso me conectar em outra aula em seguida ou me desconecto, posso tirar uma meia horinha para dar uma descansada, tomar um café e qualquer coisa assim. Então, por que não usufruir das vantagens que a pandemia nos trouxe, é um momento complicado, muitas pessoas morrendo, é um momento muito triste, é um marco que a gente está tendo na nossa vida, na história do mundo, mas por que não também a gente tentar ver o lado positivo, se é que existe, no nosso caso de professores que damos aulas presenciais, por que não também conciliarmos com o online? Eu acho que a gente não pode descartar essa possibilidade se ela está nos chamando a atenção e dizendo, olha, é possível e é bom, não é professor? Sim, de fato, eu achei muito interessante tudo isso aí que foi falado ao longo dessa live, uma live maravilhosa, muita coisa, não só o Yuri, o professor Yuri aprendeu, mas as pessoas que estão nos assistindo e certamente o professor Alexandre, ele sempre aprende alguma coisa também, participa de alguma live, lê os comentários e tudo mais, eu agradeço demais a sua participação no papo ousado, esse papo realmente foi ousado, eu peço para quem ainda não segue o professor Alexandre, peço por gentileza para segui-lo, é arroba professor Alexandre Moraes, com E, não com I, Moraes, é um homônimo lá do ministro, não é? Alexandre Moraes, ele é Alexandre de Moraes, eu sou Alexandre de Moraes também, eu sou Alexandre Teixeira de Moraes e carequinhas também, muita coisa em comum, não é? Ah, sim! Mas não gosto de política, não pertenço ao mundo da política, não, mas a brincadeira existe o tempo todo me chamando de Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, está fazendo um monte de besteira, Alexandre de Moraes? Não, não estou fazendo besteira, estou quietinho aqui no meu campo dando as minhas aulas, não é? Bom, professor, aproveito também para pedir para quem está assistindo a essa live que inscrevam-se no canal do professor Alexandre de Moraes e não possa também deixar de pedir para que sigam o professor Yuri no Instagram. Já bati mais de um K, só para lembrar, pouco antes dessa aula, mais de um K no Instagram. Parabéns, professor. Não sei se é muito pouco, mas dá para crescer mais. Não é muito pouco, pessoal. eu estou lá com a metade do The Number of the Beast, estou aí com o 333. Vamos ver se no YouTube também dá uma crescida. E eu deixo agora nesses minutinhos finais, nesses dois minutos finais, para o professor Alexandre de Moraes se ele quiser fazer alguma consideração final, ou até mesmo se você quiser fazer a propaganda do teu curso, pode fazer. O que você vai entender? Professor, eu gostaria de agradecer. muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que esse tipo de debate é muito interessante. A gente não foi muito técnico aqui hoje, mas a gente teve a oportunidade de conversar sobre desejos, conversar sobre sentimentos, sobre a nossa visão também de ser humano, que eu acho que é muito importante a gente ter alguns momentos de reflexão. Acho que é isso. A gente tem que mudar um pouquinho. A gente tem que pensar um pouquinho na gente também, estruturar, pensar no nosso futuro, que é bacana, a gente está em busca do nosso futuro. Com relação ao que você disse, professor Uri, abateu um caro de seguidores, são mil pessoas, são mil pessoas que você está conseguindo mobilizar, pessoas interessadas no que você está colocando, ensinamentos que você tem colocado. Eu tenho visto, acompanhado as suas postagens no Instagram, no YouTube, super legais, super voltadas para o ensino mesmo, dicas muito bacanas. E é isso. A gente está colaborando sempre que a gente pode, professor. Então, eu digo assim, eu tenho 1.500 seguidores no Instagram, eu tenho o prazer de estar falando com 1.500, aparecendo para 1.500 pessoas. É muita gente. É muita gente. Ah, professor Alexandre, tem gente com 20 mil seguidores. Ok, mas eu estou muito feliz com as pessoas que estão aqui despendendo um pouco do seu tempo para nos ouvir, professor Uri. Eu acho que é o grande prazer que a gente tem, né? Então, gostaria de agradecer. Acho bem bacana o papo. Para mim, aprendi bastante, é muito bom. A interação com as pessoas é sempre muito legal, muito, muito legal. Estou vendo aqui bastante gente conhecida, professor Ster, professor Irene está por aqui, já com seu perfil aqui de aulas particulares, professor Ster dizendo que teve vários insights aqui conosco. Olha que bacana a gente conseguir gerar reflexão nas pessoas. Acho que é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é poder dar a oportunidade de gerarmos juntos reflexões e aprendermos juntos. Muito obrigado pela oportunidade, professor Uri. E parabéns por essa iniciativa, por essa oportunidade que você está dando, entrevistando professores, cada um trazendo a sua visão e quem nos assiste tendo a oportunidade também de opinar, dizendo se concorda, se não concorda. É isso, né? É uma troca contínua de experiências, não é, professor? Verdade. Muito obrigado pela sua participação. Tenha certeza que futuramente irei convidá-lo novamente. Tenha certeza disso. Gratidão. Sempre à disposição, professor. Ah, beleza. Bom, galera, um forte abraço para vocês e fui! Um abraço!